A CIDADE NO BRASIL 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 Em 1419, voltei àquela praça numa expedição de reforços. Em 1437, tomei parte numa expedição a Tânger, que resultou num desastre, tendo o meu irmão, infanto Dom Fernando, sido entregue como refém. E, finalmente, em 1458, já perto do fim da minha vida, quando embarquei para a conquista de Alcácer Seguer. Mas também sempre me interessaram as viagens de descobrimentos. E muitos dos meus cavaleiros e escudeiros possuíam navios e participavam em atividades marítimas. Transferi a minha residência para Lagos, de onde partiram muitas das armadas para as viagens de descobertas. Perto de Sagres, fundei a Vila do Infante, ponto de encontro daqueles que se preocupavam com as coisas do mar. Muitos consideraram-me como um dos impulsionadores dos descobrimentos portugueses. E o que é certo é que, à hora da minha morte, 13 de novembro de 1460, pela minha ação direta ou indireta, para além das ilhas atlânticas, a costa de África já era conhecida até à Serra Lioa. Fui e ainda sou um homem controverso da nossa história. Quem sou eu? Pois agora é que estamos a chegar ao fim do nosso Espaço de Ventura e Família de hoje. Ora, mas antes de eu ir embora, eu gostava de vos falar de uma coisa. Que é a grande baralhada que vocês muitas das vezes fazem com as cartas e com os desenhos do passatempo. Muitas das vezes vocês mandam desenhos do passatempo para o Espaço de Ventura e Família, mandam cartas que não têm nada a ver com o passatempo para o Espaço de Ventura e Família, de maneira que eu realmente só vos quero dizer que a única diferença é a palavra. Vocês, se quiserem mandar os vossos desenhos até nós para o concurso, ou para o concurso não, para o passatempo, para ver se conseguem ganhar as bicicletas, aí sim, escrevem passatempo no envelope. Se não for, se forem, portanto, as coletividades, as câmaras municipais, se forem as instituições de cultura e recreio, até mesmo as vossas próprias cartas, então aí vocês vão ter que utilizar, em vez do passatempo, para não haver baralhada e confusão de cartas, então para o nosso Espaço de Ventura e Família, RTP Lofrancisco, Bahia 9500, Lisboa. É para aqui que vêm as cartas que vocês nos querem enviar. Lembrem-se disso, cartas, espaço, passatempo, passatempo. É, portanto, uma nota que fica aqui a salientar. Vocês estão a ver, realmente eu arranjei este maravilhoso carro aqui, decidi pôr lá um boneco igual à matrona, só que desta vez com a minha cara, porque este carro é enorme. Vocês não podem imaginar as dimensões que este carro tem, só que, de facto, está lá atrás, não está, porque o estúdio lá atrás é mais largo, aqui é mais pequeno onde eu estou. Bem, entretanto, eu só vos queria dar como informação que hoje a nossa emissão teve a produção da nossa produtora, os eventos especiais foram do nosso técnico de serviço, a supervisão do supervisor que está cá hoje, os adereços são meus e a conversa, para variar, também é minha. De maneira que eu vou-me despedir. Como vocês há pouco gostaram tanto, tanto, tanto do Gimbo, vamos acabar o Espaço de Ventura e Família outra vez com o Gimbo. Então, gozem muito nos centros populares, até para a semana e um bom domingo para vocês. Agora, por favor, vamos ver o Gimbo, então. Gimbo. 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 Gimbo.